Muito bem, garoto. Obrigado, porque eu tô ficando mais largo, então tem que... Vamos lá, filhote. Você aprende. Fala, apresados! Anísio! E hoje é dia de trazer, então, a análise do tão aguardado filme do Martin Scorsese, que é o Irishman, né? O irlandês. E a gente vai trazer, então, as nossas... O que a gente realmente achou aí do tão esperado filme de mais de três horas, que a Netflix investiu de mais de 150 milhões de dólares. E já posso adiantar que é um filmão. É, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Duração, elenco. Cara, é Martin Scorsese, velho. É meio Real Madrid, assim. Galácticos, né? Tudo junto, ali, misturado. Em alguns casos ele consegue fazer funcionar muito bem, em outros não. Aqui eu acho que tem um grande destaque, que é o que seria pra mim o maior coadjuvante do filme. Tem uma ótima atuação, e tem uma que me deixou um pouco incomodado, mas eu vou justificar o porquê. Hum, legal, então. Tá, então, faça um breve resumo aí do filme. Cara, aqui a gente pode resumir de uma maneira muito simples, a gente vai descobrir a história do Frank, que é um veterano de guerra, ele lutou na Segunda Guerra, foi lá, matou os nazistas, tudo, coisa e tal. E aí ele volta, e aí o que acontecia muito com os veteranos de guerra, assim, ficava com meio que um subemprego, tá ligado? Ele não tinha uma perspectiva de ser um grande cara, conquistar grandes coisas. E aí um dia ele é ajudado, por um carinha muito gente boa, muito gente fina, de falar mansa. Você não dá nada por ele. Meio frágil. E aí ele acaba adentrando o mundo da máfia. Vamos botar desta forma, assim. E o passar do tempo lá, ele acaba conhecendo o grande Jimmy Hoffa, que aí é a história real, né? Do cara que era o líder lá, o sindicato dos caminhoneiros lá nos Estados Unidos. É fato a gente ter realmente esse trio aí, John Pest, Robert De Niro e o... Al Pacino. Al Pacino, né? Atuando. Acho que você tem que ter realmente um diretor à altura pra poder conduzir esse time. Que não adianta botar qualquer um. É, não adianta você botar qualquer um. Vídeo de Esquadrão Suicida, né? Vídeo de Esquadrão Suicida, pra vocês terem uma ideia. Uma galera lá e... Cara, assim, é o que a gente tava falando antes aqui. É um filme que tem suas 3 horas, tá ali marcado em 3 horas e 20, mas acho que ele acaba com 3 e 15, porque tem uns créditos finais. É, foi isso. Mas realmente é um filme, é longo o filme, ele tem um ritmo, cara, ele é... É uma reta, né? É como se eu estivesse pegando uma highway lá nos Estados Unidos, aquela estrada e tal. Ele é muito humoroso, cara. Mas é humoroso, ele tem essa coisa lenta, mas a mim não me causou sono em nenhum momento, cara. Sabe? Eu acho que o Scorsese, ele soube como contar essa história pra quem tava ali do outro lado, velho. Ele começa, né? Eu gosto muito, esse é o estilo dele já, né? Ele vem com a câmera, vem mostrando, apresenta o ambiente, aí tem uma música tocando de fundo, e aí começa aquela coisa, né? A narração em off, do cara que tá ali, do... do... do cara velho, que ele vai contar a história dele e tal. Aí você vai vendo que... Pô, será que esse aqui que vai ser o ritmo e tal? E esse vai ser o ritmo do filme. Ele é menos violento do que os outros, tanto é que ele é um filme pra 16 anos, mas ele não é, por exemplo, tão violento como o próprio Godfellas, velho. É, não. Ele é... Eu acho que aqui ele... Ele refinou a maneira dele de filmar, então ele não precisa ser explícito. Explícito. Tu tem cenas violentas. Apesar de ser impactante, né? As cenas em que realmente tem que executar fulano... A morte lá do Joey... Joey maluco? O Joey Gallo? O Joey Gallo. Ela é pesada, assim, o contexto, a maneira... Só que ele sabe que ele não precisa mais ser gore, não precisa ser splatter, não precisa mostrar que o cara tomou um tiro na cara e ficou feio pra ser enterrado. Pô, o cara levou quantos tiros? Seis, sete tiros que ele levou? Levou muito tiro. Mas tu sabe que ele tá te mostrando algo violento e exatamente por conta dessa amorosidade e os personagens, que nenhum é santo, a parte mais legal é essa, são muito empáticos, é muito fácil tu comprar qualquer um dos personagens e se colocar em cena. Então tu sabe que o que tu tá vendo ali acontecer é muito próximo, porque é filmado de maneira muito visceral, é muito real o que ele tá te mostrando e é muito impactante. A maneira como o cara morre ali, ela é intensa e é um planinho sequência ali bem maroto, bem... Gosta do jeito que ele faz, cara. direitinho, assim... Tu vê que o cara tem a mão. Não é qualquer um que tá ali fazendo o bagulho. E é uma coisa que demanda todo um ensaio, a cena da barbearia também. Achei. Vem, vai, sai, volta. E aí para no buquê. Pra aliviar a tensão. Pra aliviar a tensão. Cara, então assim, não é qualquer cara que faz isso. E ele tirou o Joe Pesci da aposentadoria, ele tava lá quietinho no canto dele, aceitou o trabalho e entregou uma das melhores atuações da carreira dele, se não for a melhor. Tivemos uma volta do Al Pacino e do Robert De Niro em grande estilo. Porque já tinha um certo tempo que eles estavam assim, pegando uns trampos. Um pior que o outro, assim. Eu tava dando vergonha de assistir os filmes. Não estou falando de Coringa, no caso De Niro está no Coringa, não é esse o caso. Mas alguns outros trabalhos de cunho muito duvidoso. Então assim, o Scorsese, ele volta pra te dar uma aula de cinema de como se faz, qual é a função do cinema, que vai te encantar com uma cena que é banal. Cara, muitas das cenas que estão ali acontecendo são banais. A cena lá do baile, lá do Hoffa dançando com a Peggy, é estúpido, mas a maneira como ele filma e a sequência da cena, tudo corrobora pra ser uma obra de arte. Não é qualquer um que... Pra apreciar, eu acho que é isso. Gosto também da maneira como ele consegue colocar os fatos históricos junto com a máfia. Achei muito legal a questão do... Põe spoiler aí. Que vai ter a questão do Kennedy, o caso lá do Watergate, o caso de Cuba lá, do maluco lá do Fidel Castro, né? Então, cara, ele consegue juntar a questão da máfia ali, de como tem um envolvimento e tal. Achei genial isso, né? Gosto do como ele mostra o cotidiano da... A gente pode ser da violência. Então, tem uma cena específica que quando o Denílio começa realmente a pintar casas, então o cara começa a jogar arma no rio. E vai. E vai mostrando aquilo repetidamente de um jeito... Caraca, genial! Sabe? Ele mostra a arma caindo no fundo do massa e fala Caraca, velho! A narração em off, bicho! Não é piegas. Por mais que tenham cenas que são praticamente repetidas, elas não te cansam. Não cansam. É muito diferente do que eu senti no Ford vs Ferrari, por exemplo. Que a direção, ela tenta engrandecer certos aspectos sem nenhum refino, sem nenhum esmero. Se torna chato, se torna moroso de uma maneira ruim e tu não se identifica, não tem empatia e tu só torce pro filme acabar logo, tá ligado? Aqui não. Ele consegue algo que é humanamente muito difícil, ainda mais nos dias de hoje. Esse é um filme que com certeza, se ele tivesse estreado há uns 15 anos atrás, ninguém ia reclamar da duração. Ninguém ia falar que dura 3 horas em dia. É uma ousadia pra Netflix trazer esse tipo de filme, né, cara? De 3 horas pro streaming. Num momento em que a própria Netflix teve que se reinventar, enxugando o tempo das suas séries, as temporadas antes tinham 12, 13, 15 episódios, passaram até 8, que o público reclamou. A duração dos episódios foi enxugada pra 20, 25 minutos, que o público reclamou. uma produtora apostar no calibre que ela tinha pra apostar com esses caras é muita coragem, é muito difícil, mas eu te digo, eu vou ser muito sincero, uma coisa foi assistir durante 3 horas e meia na minha casa, no meu sofá, com a minha bebidinha ali de boa, eu tomei um chazinho pra não dormir e também não ficar muito agitadão, eu queria assistir sóbrio o filme, de boa. Desliguei o celular, joguei lá na tela, se fosse no cinema, talvez, eu to deixando claro, talvez, eu me incomodaria, porque eu sou uma pessoa que me incomoda em ficar muito tempo parado, não consigo. No próprio Frozen lá, eu parecia um peixe fora d'água. Tem essa, então é um filme que você vai ter que prestar atenção, nos diálogos são fundamentais, na questão, gosto da maneira como ele também apresenta os personagens secundários, então ele mostra fulano de tal, aconteceu, é muito legal como ele resume cada personagem ali, que não faz, a gente pode dizer que não faz parte da trama principal, mas realmente é um filme que eu não sei como eu assistirei ele no cinema, faz muito tempo que eu não fico mais de duas horas e meia, a gente fica, o último mês que eu fui pro cinema assistir um filme muito longo foi com os Vingadores, né? E ainda assim mesmo, explosão, ritmo e tal, música, ainda assim teve uma hora ali que eu já tava meio, acaba, velho. Mas ao mesmo tempo como eu já disse anteriormente, é um filme que é longo, mas que não é chato, que é, cara, parece que o cara sentou do seu lado e começou a contar a história pra você, vem assistir o que aconteceu comigo. Só que é o adendo, é um filme pra quem gosta de máfia. Eu não vejo alguém que quer uma história mais leve e tal, porque se tu não entrar na pilha do cara de que ele tá te, ele tá se confessando pra ti pra poder morrer em paz, a realidade é essa, foi o que eu interpretei do personagem lá do Frank, ele tava se abrindo pra ele poder morrer em paz, porque ele tava velho, cabado lá, coisa e tal, então ele tava abrindo o jogo de tudo que ele fez pra chegar onde ele chegou. Se a galera quer algo mais suave, vai, vai, eu acho que vai se perder ali nos primeiros 30 minutos. É, tem essa, assim, eu gosto muito de fazer teste de filmes diferentes com a minha esposa, porque ela não gosta, eu nunca assisti o Poderoso Chefão, o Godfellas, essas coisas todas. Que também é filme pra quem gosta. Coloquei ela pra assistir justamente, ah, mas tinha um filme, não falei nada. E aí, cara, eu vi que ela ficou 40 minutos, ela tinha que fazer alguma coisa, o filme prendeu ela 40 minutos, ela precisou sair pra fazer alguma coisa, mas eu falei, tá vendo, cara, o filme, eu acho que ele vai te, você vai precisar prestar atenção, mas cara, é um filme que sabe contar uma história e te prende, cara. Você pode colocar um spoiler, eu acho que é legal, e também acho que quando ele recebe o recado do chefão dele, ó, você tem que executar fulano de tal que é grande amigo dele, aquilo, cara, ele vai dirigindo o carro, ele entra no avião, ele pensa, porra, velho, o abraço que ele dá no cara, velho, é isso que eu acho que o Scorsese eu acho foda, ele consegue transmitir esses sentimentos, essas coisas que os personagens estão fazendo ali. Mas aí não é só o diretor, né? Sim, sim. Se não fosse Deniro, sim, concordo. Não vou falar o nome do outro que está envolvido na cena, porque senão tem também quem, né, fez a colagem do filme também. O processo de edição eu acho que ele foi muito legal, porque ele não foi açougueiro, não teve muito corte, as coisas são muito fluídas, assim, eu acho que é o que o filme tinha que ser. Pode ser o último grande filme do Scorsese, com certeza é o último filme do Joe Peschel, ele estava aposentado, não acredito que ele venha animar em voltar a fazer filme, coisa e tal, e pode ser a última grande educação. Isso é uma coisa que, a tecnologia que foi usada, né, pra deixar os personagens mais novos, assim, no começo você tem um pouco de estranhamento, você está acostumado a ver eles velhos, mas é muito bem feito. Eu não me incomodei não. Não, eu digo assim, não incomodar porque está feio, você tem um estranhamento normal, porque eu estou acostumado a ver o Denino velho, e quando você vê ele mais, né, rejuvenescido ali pela tecnologia, você fala, caraca, velho é muito bem feito. Mas eu acho que ficou melhor do que o Project Gemini. É, eu achei que você pode falar com mais propriedade. Funcionou melhor, assim, o Project Gemini parece, exatamente, até por ele ter sido feito com mais frames, ele parece muito videogame. Não que isso seja ruim, mas, entendi, entendi, parece que não seja de videogame. Mas vamos agora, vamos, tento acrescentar mais uma coisa, e a gente vai para o aval, né, para dar a nota final do filme. Cara, eu vou dar 10. Não há nada que desabone o filme, para mim, realmente, é algo para ser apreciado, assim como Roma, né, apesar de Roma ser em preto e branco, é mais, acho que ele é mais ainda arrastado, esse aqui não, velho, a história como é contada, é fantástico. Para mim é 9.5, eu já tive uma outra experiência com o Jimmy Hoffa, interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Jack Nicholson, um filme de 92, Jack Nicholson, é isso, cara. E aí o Jack Nicholson, ele trouxe um Jimmy Hoffa que, pelo que eu pesquisei, era mais próximo do original, de verdade. Não que o do Al Patino seja ruim, mas eu vi ali no Al Patino algo que eu já vejo no Al Patino há alguns anos. Não tô dizendo que ele tá preguiçoso, mas parece que ele tá mais sendo ele mesmo do que de fato incorporando um personagem. Procura esse filme, eu acho que é Hoffa o nome do filme, inclusive. Eu vou deixar no link aí na descrição, se eu conseguir achar ele completo, vocês vão ter uma ideia de quem ele realmente era. Que todo mundo falou, velho, o Jack Nichol foi numa casa de mãe de santo e incorporou o cara, porque quem conhecia ele falou que aquele era o Jimmy Hoffa. O Ritmo é um filme que eu não cortaria tempo mas eu gostaria de algumas coisas um pouco mais aceleradas. Ou seja, poderia se manter os 3 horas e 15, 20 que seja, mas eu gostaria de menos humorosidade, um pouco mais de fluidez em alguns momentos do filme. Talvez seja um filme que você assista novamente pra apreciar outras coisas que você deixou passar batido, mas por um período um pouco maior, acho que não dá pra assistir duas vezes, cabiava assistir de novo, não sei, vai quando você queira fazer isso. Acho difícil, não... Mas é um filme que... Mas tu recomenda assistir o filme realmente? Às 3 horas? Vai sem pausar? Como der a dica? Então, aproveitando aí, eu vou botar aí... Ah, tem aquele, o cardzinho, né? O cardzinho. Legal, tá legal. Já compartilhei. E aí eu queria só participar dessa polêmica porque eu acho que ela é válida. A galera tá crucificando o Pablo Vilaça, né? Porque, cara, ele deu uma sugestão, ele não mandou. Ele deu uma sugestão, ele deixou isso muito bem claro, que o ideal seria assistir ao filme sem pausar, pra tu ter a imersão total da história. Eu concordo com ele. Que faz todo sentido. É mais ou menos, eu vou dar um exemplo muito escroto, porque aí entra de fato com a briga do Scorsese, né? Imagina tu tá assistindo Vingadores, aí tu fala, pô, vai ter mais cinco explosões e alguma coisa vai acontecer. O tempo deu ele lá mijar. E aí é a hora que o Capitão América pega o martelo do Thor. Você perdeu. Tu perdeu, meu irmão. Tu perdeu a melhor cena. Você perdeu. Que é o que vale o filme. É. Ou, pra ser um outro exemplo, quando o Thor arranca a cabeça do Thanos na outra realidade. Você perdeu. Que é uma coisa que vem do nada, acontece, papum. Então assim, esse é um filme que como ele é de cotidiano, ele é muito simples. Às vezes é um detalhe que ele botou ali em cena, como a cena do escritório que o Jimmy Hoffa tá metendo o pau em todo mundo e tá o personagem de Daener lá no canto só aqui. Ficando indigno. Você vê ele lá no canto. Ele só tá aqui, ó. Ele não fala nada. Não fala nada. Se tu perde essa cena e na próxima ele, ah, tô indo embora, não sei o que, o que houve, o que aconteceu e tal. Então tem um porquê que aquilo é conduzido daquele jeitão. Cara, eu acho, minha sugestão, tira quatro horas do teu dia, prepara um café, desliga o celular, desliga tudo, bota ali um escurinho, senta no sofá e vai. porque é uma obra de arte, velho. A obra de arte tem que apreciar, cara, não é parando o bagulho. E se for parar, siga as dicas do cardzinho que eu vou botar aí. É, que é bem legal, pô, eu achei legal. Ficou legal, ficou bom. Sim, você achou legal. E faz todo sentido, fica fácil de assistir daquele jeito. Então é isso, prezados. Deixa o like aí pra fortalecer ainda mais o Crítica, segue a gente nas redes sociais e deixa aí nos comentários o que você achou do O Irlandês. Beleza? É isso. Então é isso. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Falou.